7 ele não tem ele não tem unify color não 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 tem sim tem então tá viajando tá tudo primeiro tô indo para o próprio ponto aqui ponto tá mas ele é esse que tá muito feio que ele tava tipo branco e laranja tá ligado tá tipo e aí 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 o cara tá ouvindo aqui não é o cara tranquilo mas como é que a gente pegou o meio então os caras são mongão meu deus do céu o cara ficou parado para não ver nada tem um comando aqui que eu tô que eu só tenho comando de um deles que é bom e tá escrito não é amiga amiga mesmo a minha e podem pegar o Eles podem nos pegar aqui. Oh, fica quebrando o cast aí, velho. Quer apagar IPTU aqui, hein? Não, não, não. Eu tô apagando IPTU aqui. Tá. Tô pegando tudo que eu putaria aqui. Bom. Tô pegando atrás em mim os negócios. O que é que tá me caçando? Ah, aquele cara que... Nossa! Meu, e os caras não pegaram o ponto deles ainda. Ferrou, 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 ferrou. Ai, vou morrer. Vem, vem. Vai, vai, vai. Vamos pegar o meio. Tá, mas eu tô sozinho aqui. Eu não vou sair daqui, velho. Não, não, não sai. É melhor a gente perder um ponto que perder os dois. A gente vai pegar o stress. A gente vai pegar o stress. Ah, pegou um dois. Ah, pegou um dois. Hehehe. Os caras estão em um lado, ó. Não, eles estão... Eles estão segurando o ponto deles, ó. Tem dois caras segurando o ponto deles. Tem dois... Tem três caras no mid deles. Imperative e Assassin lá. Tem... Tem um indo pra ele lá. Tem um indo pra ele. Não. 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 Tá, eu tô indo pra ele. Tô dando a volta aqui. Buffa aí, buffa aí. Buffa aí. Buffa aí? Tu tá sem buff. Tu tá sem buff. Fica aí? Tu vai? Ah, aham. Vamos trocar um pouquinho só pra... Uhum. Puta que parei. Eu... Acostumado com... Com... Com Yavin. Uhum. Que tem a subidinha ali, tá ligado? Sei. Ah, vou pegar tudo buff. Eu sei. Enemio é inbeatable. Tá. Tinha três no mid, cara. Então vai lá, pega o deles lá. Ah, tô paralisado, derrota. Vai fora, Manolo. Toma, foi pra banha. O inimigo está não atacado. Tem só uns caras mortos voltando ainda. Dois voltando. A gente tem uma leve vantagem, cara, mas se a gente perder aquele ponto a gente vai perder o jogo. Tá, não, a gente tá segurando o ponto dos caras aqui, ó. Tá, mas vocês vão pegar o deles ou não? Tem que pegar. Não, 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 a gente não vai pegar, mas eles também não tão pegando. Hum, não gosto disso. Ah, vocês são imputável. Vocês são imputável. Vocês são imputável. Torreta segura e o target à esquerda. Filho agora. É isso mesmo, ó. Beleza, ó. É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. Fizemos nosso trabalho, cara. Seguramos o cara até o último, velho. Bom, vocês têm que segurar um meio agora, mano. Não, não, eu tô indo pro meio, tô indo pro meio, tô indo pro meio. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Só sei que, tipo, eu engoli uma galera aí, velho. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Você tem um novo homem. Pra cá. Tô chegando, calma aí, meu. Só... Quebra o cast, quebra o cast, quebra o cast. Poxa, eu dei calo ali, né, meu. Eu tô apanhando de forma livre, entendeu? Tipo... Acabou, acabou. Sapeca esse mercenário aí que... Acabou o healing, acabou o healing. Aham, eu tô matando dos caras faz tempo. Eu tava tomando porrada do outro e matando esse, ou seja, tipo... Porra. Sai daqui e vai pro meio, sai daqui e vai pro meio. Sai daqui e vai pro meio. O inimigo está tomando de fundo. Toma, foi para o banho, foi para o banho. Tem gente aí? Não. Ah. Tô tentando migrar pro meio Tem o que? É um operative lá Incomodando os caras Os caras não pegaram o ponto lá deles ainda Sim Os caras realmente estão desistindo já Os caras são fracos Aquele segundo cara Esse cara que vocês foram lá atrás O cara ficou me atacando Enquanto eu atacava o outro Entendeu? Ele não fez nenhum dano em mim Então o cara deve ser um 7 216 Muito fraco Registrando Power Builder Registrando Power Builder Aqui no meio nós estamos limpando Pegaram o ponto Agora pegaram o ponto deles Sim, eu dei um bom trabalho ali Os caras jogaram muito bem Seguraram uma assim Pô, tá louco E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Fala no chat aqui, fala comigo, que eu vou... Tem gente aí? Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô aí. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí. Morri. Porra, meu. Ei, chamei... Valendo, velho. Tu viu o cara ficou mal de vida, né, meu? Uhum. Qual que é o site dele? Ah, o cara tá invocando de novo. Foi pra banho, foi pra banho. Tá, sim. Tem mais aí? Chegou um, chegou um. Ah, tá. Ah, tá. Já assistou. Estou. Vai pra banho. Segura aqui, segura aqui que a gente ganha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai que eu tô bem aqui. Eu não, né? Não. Tô me curando aqui, tô me curando aqui, relaxa, relaxa. E recupere e vai, né, meu? Relaxa, relaxa. Tchau, relaxa. Tchau, relaxa. Tchau. 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 Tchau, relaxa. Valeu amiguinho Valeu amiguinho, obrigado 15 medalhas Top do PVP Top da balada Tomatei 3 Fiquei parado, que droga Ah, mas também tu paga imposto Tu paga IPTU Óbvio Olha o objetivo Sim, tu foi o cara que mais fez o objetivo, né Olha aqui Tem nem como, né